Fala, meus queridos! Hoje aqui, terça-feira, dia 31, 9 horas da manhã, é o nosso primeiro vídeo do dia. Vamos fazer um desdobramento em tudo o que está acontecendo nesse nosso Brasil. Importantíssimo você assistir esse vídeo até o final, que teremos coisas importantíssimas para falar com você. Primeiramente, já vai no comentário e coloca aí fora Pacheco. Pacheco, o povo brasileiro não quer você como senador, não quer você nem como senador, muito menos como presidente do Senado. Só quem quer você como presidente do Senado é o Alexandre de Moraes e companhia. O povo brasileiro não te quer. Então coloca ali fora Pacheco, porque eles acreditam que nós somos robôs. Vamos mostrar a eles que não somos robôs. Realmente queremos ele fora da política brasileira. Queremos que o Pacheco entre para a lixeira política da história do Brasil. Essa é a grande verdade. Hoje nós vamos falar sobre assuntos interessantíssimos. Começando, por exemplo, vou mostrar aqui o que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre coisas importantes como essa aqui. Começando, olha isso aqui, pessoal. Placar empatado, exatamente. De acordo com aquele site que o Gaia está fazendo, o Placar está empatado. Rogério Marinho, 34, e senador Pacheco, 34. A gente vai falar sobre isso hoje. Também temos mais aliados fazendo isso. Bolsonaro entrando na briga, como eu comentei com você. Nós temos o Elis com medo, o sistema com medo. Nós temos também o Alexandre de Moraes falando umas coisas. Nós temos aqui o ministro do Lula querendo criar cavalo. O dia internacional do cavalo. O dia nacional do cavalo. Eu acho que era o dia nacional do burro, hein? Vamos lá, galera. Vamos começar aqui para vocês entenderem. Vamos começar aqui logo, rapidinho. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal. Dê essa força para a gente aí. Estamos na luta para chegar a 300 mil. Se cada um de vocês compartilhar esse vídeo com um amigo seu, a gente chega a 300 mil. Já jogou no grupo de WhatsApp? Já jogou no Telegram? Joga em todos os grupos para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível, né? Então, isso aqui é importantíssimo. O Gustavo Gaia teve essa ideia de criar esse site para mostrar para a gente ali. Isso aqui não é oficial. Ninguém está dizendo que é oficial. Mas, de acordo com o Gustavo Gaia, ele tem conversado com os senadores. Você tem feito o seu trabalho de enviar e-mails para esses senadores, para os deputados. E o presidente Bolsonaro já entrou na briga. E essa pressão popular... Cadê aqueles 58 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro? Cadê? Vamos mandar e-mail para essas pessoas. Temos mais um dia. Galera, amanhã é o dia do voto. Então, a gente tem que ganhar esse negócio. E lembrando para você que amanhã, nós sabemos que o Pacheco era o grande favorito. O Pacheco tem feito essa jogada já tem mais de dois meses, trabalhando para a presidência. Então, estava tudo certo que o Pacheco iria ganhar. As coisas começaram a mudar. A oposição começou a crescer. As pessoas começaram a acreditar. E foi aumentando, aumentando. E agora, de acordo com esse site, estão empatados. Existem ainda 13 pessoas indecisas, mas nós temos 34 a 34. Se a gente convencer os votos indefinidos a votarem a favor do Marinho, a gente ganha. Se votarem a favor do Pacheco, ele ganha. O negócio é que já está empatado. Agora, também pode acontecer amanhã o seguinte, que amanhã nem o Pacheco e nem o Rogério Marinho cheguem a 41. Então, eu acho que a jogada do Girão e o Rogério Marinho é sensacional. Muitas pessoas estão achando Ah, Fábio, eles estão dividindo votos. Não, pessoal. Na verdade, a jogada é sensacional. Quanto mais candidatos nós tivermos para esse dia de amanhã, menos chance alguém tem de chegar a 41. Se ninguém chega a 41, eles vão votar novamente. E aí, no segundo voto, você terá o apoio do Girão ao Rogério Marinho. E aí, quem sabe a gente consiga vencer. No momento, o Pacheco ainda é favorito, mas já não é mais aquele 90% de chance. Agora, eu diria aí talvez uns 55 a 45. Então, se a gente hoje compartilhar esse vídeo com todo mundo e todo mundo mandar, talvez a gente consiga virar esse jogo hoje mesmo e hoje à noite a gente vira o jogo e amanhã a gente pode ter a maior vitória da história do Brasil nesse desgoverno Lula. Vamos lá ver aqui. Vai lá no comentário e diga para mim. Você já mandou o seu e-mail? Já mandou? Já enviou o e-mail para ele? Já falou com seus amigos? Já compartilhou o vídeo para que isso seja feito? Fala lá no nosso comentário. Vamos lá. Aliados de Marinho tentam atrair Girão na eleição do Senado. Exatamente. Os aliados estão tentando atrair o Girão. E é isso que vai acontecer. Se amanhã ninguém chegar a 41 votos, aí o Girão irá apoiar o Rogério Marinho para a vitória do povo brasileiro. Então é isso que vai acontecer. Eu gosto muito de Girão, gosto do Marinho. Eu acho que o Pacheco tem feito o trabalho do globalismo, tem feito ali o trabalho do Alexandre de Moraes. Tem relatos aí que o Alexandre de Moraes está desesperado, querendo de qualquer forma que o Pacheco ganhe. Nós estamos vendo o desespero do Lula que está fazendo de tudo para mudar a situação do que está acontecendo. Ou seja, as coisas estão indo ao nosso caminho. Isso é bom demais a gente ver. Bolsonaro pede voto em Marinho por reequilíbrio dos poderes. Sensacional. Nosso presidente aparece mais uma vez. Ainda é a grande liderança política que nós temos no Brasil hoje. E ele pediu para que a gente venha a ter um reequilíbrio. O que está desequilibrando o nosso país é o Senado que tem sido omisso. Ele tem se escondido. Eu tenho falado para as pessoas que o Senado, o nosso Congresso, é o maior poder que existe em um país presidencialista. Só que o problema do nosso Congresso é que eles têm permitido o STF fazer tudo o que eles querem fazer. Então a gente vai falar... No vídeo segundo, o segundo vídeo de hoje, que vai ser mais ou menos ali o meio-dia, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa situação do STF e da grande derrota do Alexandre de Moraes essa semana. Uma grande derrota do Alexandre de Moraes. E você precisa assistir esse vídeo que vai estar aqui ao meio-dia para você dar uma entendida nisso aqui. Vamos lá. Debandada de ministros de Lula em socorro a Rodrigo Pacheco. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque eles estão tão desesperados que eles pediram para todos os ministros, os ministros que eram senadores, o cara é senador, ele foi ser ministro, e sendo ministro, o seu número dois ficou como senador, o que eles vão fazer? Eles vão voltar do ministério e vão exercer o poder de senador para votar a favor do Lula. Ah, Lula não, Pacheco. Mesma coisa. Vão votar a favor do Pacheco. Ou seja, eles estão tão desesperados que claramente o voto deles já seria para o Pacheco. Isso não mudaria nada. Mas isso aí é uma questão psicológica, mostrando que eles estarão presentes, os ministros estarão presentes para bater. ontem eu falei para vocês sobre essa situação do voto secreto. Muitas pessoas querem o voto, que seja um voto aberto, que todo mundo saiba. Mas eu expliquei para as pessoas que no momento que a gente vive hoje, o Brasil não vive em uma democracia. Me desculpe, mas eu não vejo o Brasil como um país democrata hoje. Eu não vejo... Por exemplo, saiu agora na notícia que o Brasil não está mais na lista dos países com liberdade de expressão. Então, se não tem liberdade de expressão, não tem democracia. Então, o Brasil não vive um momento normal. Não vive uma democracia verdadeira. Então, o voto secreto pode beneficiar nós, nós conservadores. Porque o voto secreto faz com que o senador venha votar contra o Pacheco e não venha ser caçado pelo STF. Porque o que muitos senadores de rabo preso que são forçados a votar no Pacheco, porque se não votar, vai acabar alguma coisa acontecendo com eles. O Lula pode fazer alguma coisa contra eles. Várias coisas podem acontecer. Então, se esses agora votarem de maneira secreta, então não haverá uma perseguição contra eles. Então, pode ser que o voto secreto venha a beneficiar, no caso, os conservadores. Nós, que estamos de fora lutando para que um outro ganhe em vez do Pacheco. Então, vá no comentário, diz para mim, você é a favor ou você é contra o voto secreto nessa circunstância aonde a pessoa será perseguida. E lembrando a você, eu falei também ontem no vídeo, que, digamos que o pior aconteça e o Pacheco ganhe as eleições no Senado. Ele é o presidente. Lembra você que o Pacheco não poderá ser reeleito. Em dois anos, ele tem que sair, porque essa foi a leitura do STF sobre essa situação. Então, é muito simples assim de você entender o que está acontecendo. Isso aqui mostra que eles estão desesperados, estão morrendo de medo e isso é bom para cada um da gente, cada um de nós entender isso. Vamos lá. STF não consegue intimar Telegram sob multa de 1,2 milhão. Eu vou explicar isso aqui de uma maneira muito melhor no nosso vídeo de hoje ao meio-dia. Fique ligado para você receber a mensagem do vídeo de meio-dia. O que acontece? O Alexandre de Moraes caiu do cavalo. Caiu, mas caiu feio. O Alexandre de Moraes tentou bloquear o Monarca, tentou tirar do Rumble. O Rumble falou, olha, não vai tirar não. Eu não vou tirar o Monarca do Rumble. Aí o Alexandre de Moraes mandou o Telegram tirar o Nicolas do Telegram. O Telegram falou que não vai tirar. Falou para o Xandão, Xandão, o negócio é o seguinte, você não está dando motivos pelo qual a gente poderia tirar. Isso aqui é censura. Aí o Xandão bateu e falou, então vocês vão ter que me pagar 1,2 milhão. Aí o Telegram falou, estou cagando, não vou pagar. Pronto. Aí agora criou todo esse problema. Aonde a gente começa a ver uma fraqueza no Alexandre de Moraes. Aí o Alexandre de Moraes, em vez de dobrar como ele sempre dobra, ele foi e liberou. Liberou a conta do Nicolas Ferreira, liberou o Nicolas Ferreira para se tornar o deputado federal, liberou aqueles 11 deputados, ou seja, mudou da água para o vinho. Por que será que ele mudou? Hoje no vídeo da tarde eu vou explicar isso para você, importantíssimo você assistir o nosso próximo vídeo também. Vamos lá. Ministro de Lula usou 5 milhões de emendas para a fazenda privada. É muita canalice. Mas o que esperar desse governo? Aonde no currículo me parece que as pessoas têm que ter algum tipo de investigação. Se você não é investigado, você não entra no governo Lula. A quadrilha... Eu falava para as pessoas que o governo Lula parece aquele filme do Ocean's Eleven. O Ocean's Eleven é aquele filme de um mastermind que parece o Lula, o mastermind do crime. Ele precisava de várias pessoas para cometer o maior roubo da história. E para cometer o maior roubo da história, ele precisava de especialista. O cara que é o melhor cara para dirigir, o cara que é o melhor para arrombar um cofre, o cara que é o melhor para acabar com a segurança, para desconectar a segurança, um outro que é bom para fazer isso, bom para fazer aquilo. Então, um especialista em cada coisa. E parece que o Lula tem feito a mesma coisa, o mastermind, que ele criou 37 ministérios com cada um com a capacidade melhor para ferrar com o povo brasileiro. É mais ou menos isso aí. Então, se você é um especialista em coisa errada, você é escolhido para o governo Lula. Ministro do Lula quis criar o Dia Nacional do Cavalo. Eu acho que era o Dia Nacional do Burro, né? É o pessoal que botou 13, mais ou menos isso. Vamos lá. STF vê genocídio e manda a PGR investigar o governo Bolsonaro. Bom, isso aqui é uma perseguição política. Todos nós sabemos que é uma situação muito triste, uma situação que tem que ser resolvida, uma situação que tem que ser combatida, mas isso vem acontecendo nos últimos 20 anos. só que eles querem jogar tudo na culpa do Bolsonaro como sempre foi. Se chove, a culpa é Bolsonaro. Se faz sol, a culpa é Bolsonaro. Se alguém vive, a culpa é Bolsonaro. Se alguém morre, a culpa é Bolsonaro. Tudo é Bolsonaro. Se Bolsonaro descobrir a culpa do câncer, eles vão dizer que o câncer faz mal. Vai ser o Bolsonaro está destruindo as células do câncer e as células do câncer têm direito a viver. Eles vão criar algum tipo de coisa. Então, isso é perseguição política que nós temos que perceber, temos que comentar, temos que pressionar os deputados para que hajam contra esse tipo de ação que é uma perseguição. Somente isso. Na minha opinião, não vai dar em nada, mas bem que eles vão tentar desgastar cada vez mais o governo Bolsonaro. Haddad critica o presidente do Uruguai. Quer livre comércio, pelo amor de Deus. É claro que ele quer um livre comércio. É claro que o livre comércio é o que faz o mundo crescer. A própria China comunista, para fazer dinheiro, eles querem usar do livre comércio e de outros países. Engraçado, né? Comunismo, ele deixa para o povo, mas para fazer dinheiro, eles usam o livre comércio. Mas o Haddad, um boçal. Vamos lá. Bolsonaro busca visto para ficar mais tempo nos Estados Unidos. Algumas pessoas dizem que Bolsonaro vai ficar seis meses, outras que Bolsonaro vai ficar um mês. ninguém sabe. O que nós sabemos é que muitos bolsonaristas pedem para que o Bolsonaro fique mesmo porque está tendo uma perseguição política. Muitos até dizem que o Bolsonaro deveria aplicar para um visto de asilo político nos Estados Unidos para que tenha mais proteção sobre o que está acontecendo no Brasil. Porque absurdos como esse, querendo chamá-lo de genocídio, um absurdo total. Isso é coisa, assim, tipo, o mais absurdo de todas as coisas que nós já vimos. Você já viu algo mais absurdo do que esse? Não, estou falando honestamente para você que nos está assistindo. Vá no comentário e diga para mim. Você já viu algo mais absurdo do que acusar o presidente Bolsonaro de um genocídio? É uma coisa assim, cara, sem limites, sem limites. A banalização de uma palavra que eles jogam para cima de qualquer pessoa. é inacreditável. Usaram durante quatro anos da campanha e como tudo foi feito como mentira, agora usa dessa forma. Que nojo, que nojo virou o nosso Brasil. Me desculpa, mas dá nojo de ver o que está acontecendo com a grande mídia e essa esquerdária que hoje está no poder. Brasil precisa retomar prisão em segunda instância, concordo. Então você tem agora o Moro também lutando para que o Brasil retome a prisão à segunda instância. Isso seria excelente e pode ser feito. Nós podemos, como eu falei para você, o Congresso, ele é o poder, o todo poderoso dos três poderes. Porque o Congresso é o único que pode mudar uma lei. Eles podem criar uma lei. Eles querem que algo como isso, que prisão à segunda instância possa voltar a valer, eles têm que fazer uma lei, tipificar isso em uma lei. Colocar uma lei aonde prisão de segunda instância se acabou, para que o STF não possa definir como eles queiram. Então todas essas coisas estão na mão do Congresso e o nosso Congresso será uma grande oposição. Você tem que colocar na sua cabeça que nós vamos lutar agora, temos um dia para conquistar mais votos para conseguirmos o presidente do Senado. Lembrando a você que mesmo que o Rogério e o Marinho ganhe, não acredito que teremos o impeachment do Alexandre Moraes ou o impeachment do Lula. Acredito que o impeachment será colocado em pauta, mas eu não acredito que tenhamos voto suficiente para impeachment o Alexandre ou o Lula. Eu acredito nisso. Mas não quer dizer que venha melhorar, porque ainda que não venha acontecer o resultado final que todos nós queremos, já começa a mudar a situação. E no vídeo de hoje, o Meio Dia, eu vou explicar para você por que o Alexandre de Moraes liberou os 11 deputados, liberou as contas do Nicolas Ferreira, liberou a questão do Monarca, não cobrou o Telegram e começa agora a liberar muitas pessoas. Parece que a perseguição começa a diminuir. Por que será tudo isso? Você vai entender nesse vídeo aqui que a gente vai colocar ao meio-dia para você assistir, tá bom? Então vá no comentário, diga para mim o que você quer que eu fale no vídeo para você entender. Como a gente vai botar três vídeos por dia? Você quer que eu numere os vídeos? Você quer que... O que você quer que eu faça para você entender e poder assistir os três vídeos que a gente tem, tá bom? Então Deus abençoe todos vocês. te vejo agora ao meio-dia. Um abração, tchau, tchau. Coisas boas aconteçam na tua vida.